Música Os últimos anos da Braga tem feito sempre estes eventos, estas iniciativas e este ano decidimos vir às escolas e nós, a equipa principal, decidimos que era importante estar aqui com estes alunos para passarmos a nossa experiência de alguma maneira estarmos aqui de uma forma pedagógica, não estarmos aqui para nos divertirmos com eles apenas para partilharmos algumas ideias e alguns exemplos que tivemos foi uma iniciativa que começou hoje, mas que iremos realizar mais durante o ano e iremos visitar muito mais escolas Música Jogando ao mais alto nível, sabemos que temos que ter o peso ideal e tudo isto conta, esta alimentação saudável, esta alimentação cuidada é necessária porque um quilo a mais prejudica-nos de alguma forma na nossa performance então sabemos que isto tem que ser, temos que ter cuidado e foi isso que devíamos aqui passar falámos com estes alunos e demos uma ideia do que é o nosso dia-a-dia do que é a nossa alimentação e penso que é o mais importante Penso que isto vem a evoluir como o Braga está a evoluir de ano para ano e é uma alegria para nós virmos a estas escolas com meninos tão pequenos e vermos que não escolheram os ditos três grandes como muita gente diz e que também já incluíram o Braga nesse lote e isso para nós é muito satisfatório e que assim seja por muitos, muitos anos Música Música Música